A Fluffer Baby também está participando do Quarteirão de Economia, pois é, um quarteirão inteiro com diversas ofertas e pra você que ainda não conhece a Fluffer Baby, precisa vir conhecer. São dois pisos com diversas opções, confecção do 0 a 16 anos e também brinquedos móveis e enxoval, além de diversas promoções, principalmente pra esse final de ano que você confere agora. O Robson mostra pra gente nas imagens, olha as opções pros meninos e pras meninas em conjuntos. O preço tá melhor ainda, R$ 29,90, apenas R$ 29,90. A gente vai falar também desses bonequinhos lindíssimos que estão super na moda, a criançada adora, é a Peppa. E também o George, de R$ 115,00 por R$ 59,90 a cada. Demais, né? E você encontra também uma outra infinidade de opções pros bebês. Olha que fofo, gente, esses berços, os móveis, os enfeites, os detalhes que você encontra na Fluffer Baby, com certeza os seus filhos vão amar. O Robson tá mostrando também pra gente os carrinhos, o bebê conforto, olha só que as opções também em enxoval. São várias as opções variadas aqui na Fluffer Baby. A gente vai pra parte que particularmente eu gosto demais, brinquedos. Olha só a infinidade que você encontra na Fluffer Baby. Gente, tem bonecos, carrinhos, bonecas, tudo que o seu filhinho e a sua filhinha adoram na Fluffer Baby, na Rua Governador 842. Olha, lembrando também, é, informação de última hora, gente, tudo em 10x, móveis em 10x sem juros, além também da loja toda em 6x sem juros. Então não perde tempo, Governador 842, vem correndo conferir.